E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar! Vamos começar a fazer alguns tutoriais sobre Pokémon Sword and Shield. Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar vocês a evoluir todos os novos Pokémon, tá? Os Pokémon antigos não mudaram muito seus métodos evolutivos, só alguns como, por exemplo, o Eevee e todos que mudaram, eu já falei aqui no canal, num vídeo, há alguns dias, que você pode encontrar facilmente no feed do Ligengar, beleza? Nesse aqui, vamos falar apenas dos novos Pokémon de Galar e também das Galarion Forms, porque não deixam de ser novos Pokémon, ok? Nem vamos enrolar muito não, vamos começar direto com esse vídeo aqui, falando dos Pokémon iniciais e eu tô aqui com a minha planilha pra ensinar vocês tudo certinho. Por exemplo, os três iniciais da região de Galar, o de Grama Grooke, o de Fogo Scorbunny e o de Água Subble, evoluem da mesma forma, todos por Level Up. E Level Up é o método mais comum de evolução de Pokémon. Bom, pra quem não sabe, Level Up, basicamente, é você upar o level dos seus Pokémon até que ele atinja o level certo em que ele se transforma. O level em que evoluem os três iniciais são 16 e 35. O Grooke evolui pra Tuak no 16 e pra Rillaboom no 35. O Scorbunny evolui pra Raboot no 16 e pra Cinderace no 35. E o Subble evolui pra Drizile no 16 e pra Inteleon no 35, ok? Vamos seguir aqui agora com aqueles Pokémon das primeiras rotas, como por exemplo, o Scovette, que evolui para Gridint no level 24, também por Level Up. E quando eu não falo nada é porque, consequentemente, é por Level Up. Como é o caso do Rookidy, o Pássaro Regional de Galar, evolui para Curve Squire no level 18 e para Curve Knight no level 38. O Bleep Bug, inseto regional da região de Galar também, evolui para o Dotler no level 10 e para o Orbital no level 30. Já o Nikit, a raposinha que muita gente adorou, evolui para Thievel no level 18, bem rápido. Gossiflor evolui para Eldegoss no level 20. O Ulu evolui para o Double no level 24. Tiro evolui para o Dreadnought no level 22. O Yumper evolui para o Boltand no level 25. Todos eles são Pokémon facilmente encontrados nas primeiras rotas e, consequentemente, evoluem bem rápido no jogo. É uma tradição, quase podemos dizer isso, da franquia que esses Pokémon que você encontra cedo evoluam igualmente cedo. Ok? Seguindo agora com o Rolly Cole, um dos que eu usei na minha primeira gameplay de Pokémon Sword and Shield ele evolui para o Karko no level 18 e para o Colossal no level 34. Já dá para ver que começa a subir um pouco o level, assim como era o Curve Knight. Quando os Pokémon costumam ter duas evoluções, isso também é muito normal de acontecer. Vamos em frente agora com o Wepling e aqui começamos com métodos mais alternativos. O Wepling evolui para a Flapple com a Tart Apple. É um item que você consegue pegar com um NPC na cidade de Hammerlock e você precisa dar um Wepling para ele te devolver esse item. Esse item você só consegue na versão Sword. Você pode passar o item para a versão Shield, mas conseguir só na Sword. Assim como o Wepling evolui para o Appleton usando a Sweet Apple, que é um item que você só consegue na versão Shield, você consegue da mesma forma com um NPC na cidade de Hammerlock dando um Wepling, ok? Assim que você usa o item nesses Pokémon, ele facilmente evoluirá. Muita gente estava em dúvida em como evolui, se as evoluções eram Pokémon exclusivas de cada versão. Então não são exclusivas, mas o item é exclusivo, ainda que você consiga transferir ele para o outro jogo, beleza? Mas vamos em frente aqui com a Silly Cobra que evolui para a Sandaconda no level 36. O Cremont não evolui, então a gente pode pular ele. A Hakuda é o próximo e evolui para a Barra Skilda no level 26 também, bem tranquilão. Temos agora aqui o Toxel, outro Pokémon que eu usei na minha gameplay e muita gente adorou o Toxel, só que tem gente que não sabe exatamente como que evolui. A evolução dele é o Toxel City e ele tem duas formas, uma forma amarela e uma forma azul. Não muda nada, com exceção do design, a força é a mesma, tudo é a mesma, só que o design muda principalmente nessa cor da barriga e de outros detalhes, tá? Para você conseguir o amarelo, você tem que dar sorte de conseguir um Toxel com as seguintes natures. Adamant, Brave, Docile, Hardy, Haste, Impish, Jolly, Lex, Naive, Naughty, Rash, Quick e Sassy. Se ele tiver alguma dessas natures, ele vai evoluir para o Toxel City amarelo assim que atingir o level 30. Para o azul, são as outras natures, Bashful, Bold, Calm, Careful, Gentle, Lonely, Mild, Modest, Quiet, Relaxed, Serious e Timid. Eu já tinha falado sobre essas natures num outro vídeo, mas acho que vale deixar registrado nesse vídeo aqui também, ok? Bora continuar então com o Seasly Pid, que evolui para o Centro Squirt no level 28. Simples assim. Seguindo com o Club Uppers, que para evoluir para a Grapplocked, ele tem que saber usar o Golpe Taunt. Então assim que ele tiver o Taunt entre um dos seus quatro golpes, o próximo level que ele subir vai evoluir para a Grapplocked, ok? É bem simples e ele aprende o Taunt no level 35. Quando ele chegar no level 35 e pedir para aprender o Taunt, você ensina. Ensina ele que aí no 36 ele consequentemente irá evoluir para o Grapplocked, ok? Agora temos o Cine Stick e tem duas formas. A forma Forgery, que seria falsificada, e a forma Authentic, que seria a original. A falsificada para evoluir para a Poltergeist, você usa o item Cracked Pot, que é um item que você compra no Stow Onside. É uma localização do mapa da região de Galar, se você não souber exatamente onde fica, você consegue encontrar isso facilmente lá no cérebro, ok? Já a forma Authentic evolui usando o Tipped Pot. Você compra o Tipped Pot teoricamente no mesmo lugar, no Stow Onside, e aí você evolui a sua xicarazinha original para o Poltergeist. Em frente, com Hatina, Heterin e Heterin. A primeira evolução acontece no level 32 e a segunda no level 42. Level Up padrão. Assim como Imp, Dimp, Morgren e Grimsnaut. Eles evoluem no mesmo level do Hatina, Heterin e Heterin, level 32 e level 42. Talvez a evolução de Galar mais chata de você decorar é a do Milcery para All Creamy. Na verdade, é bem fácil de evoluir, só que como tem várias formas diferentes do All Creamy, você precisa ver exatamente a tabela que o cérebro fez para que evolua o seu Milcery para All Creamy na cor que você deseja. Eu vou colocar essa tabela na sua tela e aí você tem que procurar exatamente duas coisas. Primeiro, você vê no canto direito qual desses All Creamy você quer. Quando você encontrar o All Creamy que você quer, você vai ver qual Sweet Item que você precisa equipar na sua Milcery para que ele se transforme nessa All Creamy. Beleza? Vai ter aí uma série de Sweet Items. Você escolhe um deles, vê o que você tem e equipa na Milcery. E aí depois você tem que ver em que sentido você vai girar o seu personagem. E quando eu digo girar, é exatamente girar o analógico do seu Nintendo Switch para ele dar aquele giro em torno do próprio eixo e fazer uma pose. Você pode girar isso no sentido horário e no sentido anti-horário. Além de você fazer isso de manhã e de noite. Essas duas coisas vão influenciar na evolução do seu Milcery. Então são três coisas que você precisa prestar atenção na hora de evoluir o Milcery para o Creamy certa que você quer, na cor que você quer, ok? Essa tabela é bem perfeitinha. Só você seguir ela que você não vai errar. Seguindo agora com o Follix e Pinterting. Os dois não evoluem, então podemos passar batidos por eles. Agora temos o Snow e o Frozemoth. Os insetos de gelo da região de Galar. Para eles evoluírem, você precisa maximizar a felicidade do Snow e aí subir um level do Pokémon de noite. Preste atenção nisso, hein? Max felicidade e level up de noite. Como é que você maximiza a felicidade? Em todos os jogos sempre foram de formas semelhantes. Você usa o Pokémon em batalha, você captura ele com a Luxury Ball, você usa vitaminas, itens que aumentam a velocidade. Tem NPCs que cortavam o cabelo, faziam massagem e também aumentavam a felicidade. E você ficar caminhando pelo mapa com o Pokémon liderando a sua party também aumentava a felicidade. Pode ter mudado alguma coisa em Galar? Pode ser que sim, mas não acredito que tudo isso tenha deixado de funcionar. Então todas essas são formas de você maximizar a sua felicidade. Quando tiver maximizada, quando tiver de noite no seu jogo, você upa um level do Snow e ele vai se transformar no Frozemoth. Ok? O próximo Pokémon é o Stonejourner, que não evolui, podemos pular ele. O Ice Kill também não evolui, mas ele muda de forma. Como que ele muda de forma? É em batalha. Quando ele é atingido por um ataque, a habilidade dele de Ice Face é ativada e aí ele meio que derrete aquele grande cubo de gelo que tem na cabeça, tá? Ele retorna pra forma original quando o Hale tá ativo no campo de batalha. O Indiri tem duas formas também, só que aí é basicamente forma masculina e forma feminina. Depende do sexo, do gênero do Pokémon que você vai capturar selvagem. Morpico também muda de forma e também muda de forma em batalha. No final de cada turno, a sua habilidade de Hunger Switch é ativada e aí ele muda pra aquela forma mais badass, mais malvada, que tá cheia de fome. Ou depois ele volta pra sua forma mais tradicional de Pika-Clone, ok? Seguindo com Kufant e Kulpirajah evoluem no level 34. Eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente mostrando onde e como conseguir todos os Pokémon. Mas em relação aos fósseis, eu acho uma boa ideia falar nesse vídeo aqui mesmo, tá? Então como que você vai conseguir as quatro combinações de fósseis? Primeiro, vai pra rota 6. Vai ter um NPC lá que vai pedir a sua combinação e aí você vai ter que reorganizar esses fósseis pra conseguir exatamente o Pokémon fóssil de Galar que você quer. Se você quiser o Dracozolt, você vai combinar o Fossilized Bird com o Fossilized Drake. Se você quiser o Arctozolt, você vai ter que combinar o Fossilized Bird com o Fossilized Dino. Se você quiser o Dracovish, você vai ter que combinar o Fossilized Fish com o Fossilized Drake. E se você quiser o Arctovish, você vai ter que combinar o Fossilized Fish com o Fossilized Dino. Então basicamente você tem duas partes de cima, Bird e Fish, e duas partes de baixo, Drake e Dino. Combina essas e você cria os 4 fósseis de Galar Cuidado na hora de escolher Porque senão você vai acabar tendo o fóssil que não queria Ok? Continuando com um dos dragões de Galar O Duraludon que não evolui Então podemos pular ele para passar para um próximo dragão O Pseudo-lendário da região Drip, Drakloak e Dragapult Basicamente é level up No level 50 o Drip vira Drakloak E no level 60 ele se torna finalmente o Dragapult Ok? Zassian, Zamazenta e Eternatus Os 3 lendários da região não evoluem Mas tem formas e eu vou explicar como você consegue elas O Zassian normal se chama Hero of Many Battles E para ele se tornar aquele Zassian que a gente conhecia Que foi apresentado para a gente nos trailers Basta equipar a Rusted Sword Que aí ele vai se tornar o Crowned Sword Zassian Mesma coisa com o Zamazenta Hero of Many Battles é o Zamazenta normal Para ele virar o Crowned Shield Você equipa a Rusted Shield Eternatus O Eternatus tem uma forma alternativa Que aparentemente se chama Eternamax Mas ela não é obtível no jogo legalmente Até o momento desse vídeo aqui Ok? Por enquanto é isso Mas ainda temos as Galarian Forms Vamos falar rapidinho delas? Porque eu sei que muita gente adora as formas regionais E aí talvez algum Pokémon antigo que você gostava muito Ganhou uma Galarian Form E você quer treinar ele Mas não sabe como evoluir Vou te ensinar agora Galarian Meow evolui para o Purziker no level 28 Galarian Point evolui para a Galarian Rapidash no level 40 Galarian Firefight evolui para o Surfeit Quando você consegue 3 Critical Hits na mesma batalha Parece impossível né? Só que não Ele tem vários golpes que tem uma chance de Critical aumentada E além disso ele tem o item exclusivo O Leak Que aumenta as chances de um Critical Hit desse Pokémon Ok? É só encontrar um treinador que tenha vários Pokémon Que uma hora você vai conseguir Coffin O Coffin evolui para o Galarian Whizzen Se for um Coffin natural de Galar Ou capturado aqui Ou bridado aqui E ele evolui no level 35 Mesma coisa Mime Jr Tem que ser um Mime Jr de Galar E aí ele vai evoluir para o Mr. Mime de Galar também O Galarian Mr. Mime Com um level up depois de aprender o Golpe Mimic Esse Galarian Mr. Mime vai se tornar um Mr. Rhyme No level 42 Ok? Galarian Corsal evolui para Cursal lá no level 38 Galarian Zigzagoon evolui para Galarian Nuno no level 20 E depois se torna Obstagoon no level 35 Mas esse level up tem que ser de noite Então tem que virar do level 34 para o 35 De noite para que evolua para o Obstagoon Galarian Darumaka se torna Galarian Darmanitan Usando a Ice Stone Galarian EMS Que evolui para o Runner Riggas E esse aqui é um método totalmente novo Você precisa ter um Galarian EMS Que levou 49 pontos de dano na sua vida Pelo menos 49 ou mais E aí quando você tiver esse Galarian EMS Enfraquecido Você passa por debaixo do arco de pedra Que tem lá na Dusty Bowl Que é uma das localizações da Wild Area E aí ele vai evoluir para Runner Riggas Ok? Finalizando esse vídeo aqui com o Galarian Stamphys Que não evolui Então é isso hein Não esquece do like se esse vídeo te ajudou Compartilha com os amigos Aquele amigo seu que está com dificuldade para evoluir em Pokémon Eu tenho certeza que quando ele ver esse vídeo aqui Ele finalmente vai conseguir E fecha a sua equipe de Sword and Shield Beleza? Não esquece também do like Mas eu acho que eu já pedi like Enfim Está reforçado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Porque é só assim que você vai ser notificado Sempre que tiver vídeo novo aqui no Liguenga É isso Fantasmais Muito obrigado por tudo Pela força de sempre E até a próxima